Baixou, me descarteirou Estava desarmada e de cor Bala na agulha disparou Mas foi só fogo de palha, não incendiou Eu dei piti, nas tamancas subi Eu tava procurando explicação Se dessa fruta tu não quer Porque foi logo malandro, eu lendo no meu pé Com as colheres, não vai mais rolar Tô por aqui com teu creme, ontem mesmo eu vi Lá em Paquetá, tu e o Jurafim Boca de cirico alta, mando a teu bandeira Te peguei na pista cedeira Numa bicicleta, em linha reta Na pirampeira Eu de caminhão na vanguela Te salvando do cinterela E tu não reclame que o teu beixame Vai pra novela Passou e descarteirou Estava desarmada e de cor Bala na agulha disparou Mas foi só fogo de palha, não incendiou Eu dei piti, nas tamancas subi Eu tava procurando explicação Se dessa fruta tu não quer Porque foi logo malandro, eu lendo no meu pé Pois colher de xarão vai mais rolar Tô por aqui com teu creme, ontem mesmo eu vi Lá em Paquetá, tu e o Jurafim Boca de cirico alta, mando a teu bandeira Te peguei na pista cedeira Numa bicicleta, em linha reta Na pirampeira Eu de caminhão na vanguela Te salvando do cinterela E tu não reclame que o teu beixame Vai pra novela De volta, mando a teu bandeira Te peguei na pista cedeira Numa bicicleta, em linha reta Na pirampeira Eu de caminhão na vanguela Te salvando do cinterela E tu não reclame que o teu beixame Vai pra novela Tranquilo! Tchau! 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 Obrigada.